A promotoria de justiça de Patinga pediu a prisão preventiva do coautor do homicídio que vitimou Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos, encontrada assassinada no bairro Bom Retiro, em Patinga, no dia 12 desse mês. Outro coautor, um adolescente de 17 anos, ele está apreendido. Nós mostramos esse caso aqui no Balão Geral e a Gisele Ferreira está chegando para atualizar as informações para a gente. Olha só, a gente falou bastante deste caso aqui na semana passada, mas aconteceu o seguinte, o adolescente acabou sendo apreendido e dois suspeitos de envolvimento neste crime, que chocou aqui a população, eles acabaram sendo liberados após uma audiência de custódia. E o Ministério Público recorreu desta decisão inicial e acabou conseguindo reverter a situação à prisão que era temporária em prisão preventiva. Agora, a Polícia Militar, inclusive, já cumpriu esse mandado que foi expedido ontem pela Justiça, pelo Tribunal do Júri, inclusive, porque aqui em Patinga a gente tem uma vara especializada em júri, foi cumprido esse mandado pela Polícia Militar. Este outro suspeito de envolvimento na morte desta mulher de 32 anos, da Carolina, encontra-se à disposição da Justiça. O adolescente, conforme você informou, ele já está apreendido no Centro Sócio-Educativo aqui também de Patinga. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele. O caso vai tendo desdobramento, né? A gente vai acompanhando de perto aí o trabalho das polícias e da Justiça, naturalmente. Obrigado, daqui a pouquinho você está de volta. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.